MÚSICA Estamos chegando, Copa do Mundo da Rússia, eu duvido vocês acertarem quem eu sou e quem eu tenho ao meu lado. Exatamente, eu sou o Thiago Leifert e tenho aqui ao meu lado o Caio Ribeiro. Sempre um prazer, mais um jogo ao seu lado, Thiagão. Só dá pra esperar um jogaço a pata em Portugal contra a seleção do Marrocos. A Rússia já tinha tentado sediar uma Copa do Mundo em 1990 e não rolou. Na época era a União Soviética que apresentou a candidatura e a maior parte da cidade-sede seria mesmo na Rússia. A Itália acabou ganhando a disputa pra receber o campeonato e diga-se de passagem, foi uma das Copas com maior número de 1 a 0 da história. A Itália acabou ganhando a disputa pra receber o campeonato e diga-se de passagem, foi uma das Copas com maior número de 1 a 0 da história. O time ganhou em casa no jogo passado, pode usar isso de motivação, não pode se acomodar. Foi uma atuação muito segura pra garantir a vitória por 1 a 0. O time tem todas as condições de vencer de novo hoje. Está aí na tela como Portugal vem pro jogo de hoje. O esquema pra hoje é o 4-4-2 conservador. Depende da segunda linha de meio de campo. Se esses três jogadores encostarem bem na dupla de ataque, o time pode chegar forte lá na frente. Não sei se o pessoal consegue escutar em casa, mas aqui na cabine dá pra ouvir os gritos de retranqueiro para o professor. É a característica, é o jeitão da equipe. Tiagão, está acostumado a jogar com um monte de gente atrás da linha da bola. De repente acha um gol e ganha de 1 a 0. Mas jogo bonito, o torcedor não pode esperar. A gente está aqui no Luznik Stadium em Moscou, que é um local histórico pro esporte russo, né Caio? Já foi palco até de abertura e encerramento de Jogos Olímpicos. E foi inaugurado em 1956 com o nome de estádio central Lenin. Foi em 1992 que ele ganhou o teto. E aí o nome mudou pro atual. Olha uma Ropes armando a jogada ofensiva. Vem o cruzamento que não passou nem do primeiro cara da defesa. E ela vai longe, mas muito longe do gol. Podia ter sido mais inteligente nessa, Tiagão. Forçou uma finalização dali e estragou a jogada. Mussoufá. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Que é isso? Foi mal que saiu a conclusão? Olha lá, gol! Logo no começo do jogo, pra gente se animar com o que vem por aí, Caio. Promessa de ritmo intenso, Tiagão. E vai ser um bom teste, preparo físico das duas equipes. E no replay da FAQ direitinho, a curva que a rola fez. Que coisa maravilhosa, cara. Bonito, finalização muito venenosa. Não é todo mundo que consegue bater na rola desse jeito. Guerreiro. William Carvalho. E ele se manda pro ataque com a bola. Se caprichar, é gol. Deu no colo do goleirão. João Mário. Ganha apoio por ali, já pode soltar a bola. Bola cruzada pro CR7. Ele se atrapalhou todo na hora de afastar a bola. Bernardo Silva. William Carvalho. CR7. Cristiano Ronaldo, chutou. Desviou nele e foi pra escanteio. João Mário. João Mário mandou pra... Guerreiro! Outro escanteio, hein? João Mário mandou pra área. Escanteio direto pra defesa. Faltou capricho. João Mário. Guerreiro. William Carvalho. Bernardo. Cruzou pra confusão no meio da área. Bateu no travessão e pra dentro da caixinha. Gol! E quando toca no travessão antes de entrar, a gente tem que perdoar o goleiro, Caio. Não dava pra ele não, Thiago. A bola foi completamente fora do alcance. Amrabat. 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 Desarme feito. Amrabat. 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 Ela explode no travessão. Amrabat. 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 Desinterceptado. O adversário leu bem a jogada. Fim de primeiro tempo neste segundo compromisso dos times na fase de grupos da Copa do Mundo. Tá tudo igual. E os treinadores têm que fazer ajustes no intervalo. Pode ser que a gente veja um segundo tempo um pouquinho diferente. Bola rolando de novo na Copa do Mundo. Vamos pro segundo tempo. Vamos ver o que que rola nos 45 minutos finais, Thiagão. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Cortado ali o passe no meio do caminho. Quaresma. Pegou na defesa. Vem escanteio por aí. Cobrança pra dentro. Não dava pra encaixar e foi de soco o goleiro. E o time pelo jeito tá confortável ali. Chamando o adversário pra cima. João Montinho. Mandou o cruzamento por baixo. Foi por pouco. O time tá em cima. Pressionando. E eu não sei até quando eles vão aguentar. Ou começam a sair um pouco mais pro jogo. Ou vão levar o gol. Vai pintando uma boa jogada por aqui. O adversário vai vendo. Olha a chance. E o gol! Pra tirar o bate do placar. Uma vitória. O time vai jogar mais tranquilo com essa vantagem. Mas não é a hora de relaxar. Ainda tem muita bola pra rolar. E ninguém acredita no que acaba de acontecer. Eles estão na frente. Tá pintando uma zebraça por aqui. Vale a pena ver se vão de novo por outro ângulo. Recomeça o jogo com Portugal atrás do placar. Ricardo Pereira. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Bateu! A bola carimbou o zagueiro. Tá pressionado ali atrás. Olha o gol pintando. Bateu o balde. Mas mandou pra fora. Dessa distância. Tinha que ter feito melhor, né Caio? Até porque não foi uma batida forte, né Thiago? Ele tentou colocar e pegou muito mal na bola. Ricardo Pereira. Cristiano Ronaldo. Caio Ribeiro, seria uma heresia dizer que o Cristiano Ronaldo é mais completo do que o Messi? Mais completo, talvez. Mas menos brilhante. Pra mim, o Messi tá naquela prateleira dos extraterrestres, Thiago. Saiu um, dois. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. A arrancada é boa e boa. Não dá pra perder essa chance. São mais oito minutos até o final. Cristiano Ronaldo tá no... Olha que defesa. Espalma o goleiro. Vem. Bola enfiada. Que chance pro Cristiano Ronaldo. E o goleiro mandou bem demais. Defesaça. Queima a roupa. Seria mais um gol de empate no final aqui no FIFA, Thiagão. Mas o goleiro não deixou. Eu acho que ele acabou de garantir a vitória. Cortado ali o passo no meio do caminho. Foi pro gol. A finalização saiu meio de raspão. Por isso o goleiro não teve nenhum problema. Escanteio no final do jogo aqui no FIFA. E meus amigos, cuidado, hein? Escanteio pra dentro. Fernandes. Pra fora na batida de cabeça. Tirou tinta do travessão. Não era um cabeceio fácil. Ele bateu na bola com confiança. Levou muito perigo. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. E tá encerrada a partida. Fim de um belíssimo jogo por aqui. Apesar do dia feio e do gramado desse jeito, Caio. Olha, se o árbitro tivesse cancelado o jogo antes da bola rolar, pouca gente criticaria. Ainda bem que ele não fez isso. Porque realmente foi um jogaço. Que desempenho impecável dele hoje. Jogou fácil demais. Mais uma grande partida dele. Fez dois e mostrou muita personalidade em campo.